Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Abelha de Papel. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como montar essa flor linda. E ela é uma flor gérbera, você pode usar como se fosse uma flor do campo. Ela é a flor vinte lá no nosso site. E hoje eu vou mostrar para vocês como modelar essa flor em cores neon. Bom, porque nós estamos chegando aí no mês de fevereiro, a galera gosta aí de cores bem vibrantes, bem lindas. Mas antes da gente partir para o nosso tutorial, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora e já deixa seu like. E no final do vídeo comenta o que você gostou e o que você gostaria de ver por aqui também. Combinado? Então agora, bora para o vídeo. A flor de número vinte, ela é composta por três camadas de pétalas maiores. E ela possui, vou colocar aqui. E ela possui mais, ó, um, dois, um, dois, três, quatro, quatro, cinco camadas para a parte que vai formar o miolo. Então na hora de você modelar as suas pétalas, você pode também, você tem, você tem a liberdade de na hora de modelar a sua flor, você decidir. Se você vai querer que ela possua todas essas camadas, ou se você vai simplificar, dependendo também do tipo de modelo que você vai montar para o topo de bolo, a proposta que você vai fazer, então você pode reduzir a quantidade de camadas no seu miolo. Em vez de colocar as cinco camadas, coloca três, coloca duas, isso fica ao seu critério, tá? Então, bora para a modelagem. O primeiro modelo que eu vou mostrar para vocês é com a modelagem voltada para baixo, a modelagem emborcada. Onde você vai pegar, pode ser uma dobradeira como essa daqui, ou outra ferramenta que você tenha para bolear, para bolear as suas pétalas, modelar. Então você vai pegar, ó, suas flores, você pode até juntar todas, ó, junta todas as camadas. Três camadas é uma quantidade muito boa para você modelar. Mas se você quiser modelar mais camadas, fica muito duro, corre o risco de amassar, o acabamento não fica bom, então eu não recomendo, tá? Então você vai modelar, mas o que que acontece? Quando você modela camada por camada, você tem um efeito, você tem um efeito muito bacana. Você consegue modelar melhor cada pétala, eu prefiro, tá? Então eu vou modelar uma por uma aqui, para vocês verem. Vamos para as camadas menores. Você vai observar que nas partes do miolo, você tem duas pétalas maiores, duas menores e uma menorzinha. Que eu fiz em uma cor diferente para dar um destaque. Que a gérbera, ela é uma flor, que ela possui o miolinho dela de uma cor diferente das pétalas. Então essa daqui não chega a ser uma gérbera realista, mas ela sim é representando uma gérbera, digamos, fofinha. Modelei. Ó, uma modelagem mais rápida. E agora, eu vou pegar a minha base de EVA para bolear as flores e vou pegar um boleador. Vou colocar aqui, para vocês verem. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, sabe essa camada maior? Ó, que são as pétalas principais da flor, ela tá toda emborcada para cá. Eu vou colocar ela sobre a minha base. E agora, com o boleador, vou pegar o boleador de um, eu vou fazer esse movimento. Ok, as três já estão boleadas. E a parte interna, que é o que vai formar o miolo, você pode sim deixar abertinho assim, vai ficar super fofo também. Mas, se você quiser caprichar e deixar mais arredondado, como esses aqui, o que é que você vai fazer? Você vai usar o boleador. Então, agora, eu venho com o meu boleador e vou fazendo esse movimento. Então, você vai fazendo esse movimento aqui, ó. E ela vai fechando. Esse você vai fechando mais. Vou agora montar o miolo. Vou montar o miolo pra vocês verem. Vamos encaixar primeiro as partes maiores e, por último, a menorzinha. E pra ficar mais volumoso, você pode intercalar as pétalas. O miolo está pronto. Vamos agora para a montagem da nossa flor. Mesmo sistema, nós vamos intercalar as pétalas. Você vê que não precisa de muita cola. Mesmo esse aqui sendo um papel perolizado, tá? Eu tô usando o neon perolizado da Metallic. E agora, vamos centralizar o nosso miolo. Antes de finalizar, você pode dar uma olhada, ver se tá centralizado mesmo. E é isso. Dá uma levantadinha aqui nessa. Ok. A nossa gérbera está prontíssima pra você usar aí nas suas composições. Pra você usar nas suas composições agora que vem o verão. O pessoal procura essas cores bem vibrantes. E se você passou o período do verão, mas continua em alta o ano todo, tema tropical. A galera gosta muito do tema tardezinha. Você vai poder utilizar essas cores que vocês estão vendo aqui. Você pode brincar. Você pode usar o branco, o branco com amarelo. Você pode usar o rosa com amarelo. E olha como fica linda a nossa flor. Utilizando aí um papel laminado verde para fazer as folhagens. Fica um verdadeiro luxo. E aqui eu coloquei até umas serpentinas. Coloquei umas serpentinas também feitas com o mesmo papel. Pra vocês verem aí o que dá pra fazer, o que dá pra brincar com esse tema. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, já deixa o seu like. Ele é muito importante pra nós. Então, se inscreve. Comenta o que você achou da nossa gérdera, da nossa flor 20. Quero saber, hein? E quero saber também o que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Nós estamos voltando com os nossos vídeos. E o seu carinho, a sua participação é muito importante pra mim. Fechado? Te espero no próximo vídeo. Tchau.